Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa Canal 19.1 E você pode participar com a gente a partir de agora aqui através do nosso WhatsApp 92378028 Participe e no programa de hoje você vai ver, confira Princípio de incêndio assusta clientes de restaurante na ponta do farol em São Luís Porto de Itaqui começa a operar equipamentos de alta tecnologia para o carregamento de celulose Festival da Cachaça aconteceu no último final de semana em São Luís Investimento ampliu a saúde na capital maranhense E ainda, projeto Fazenda Educação com Teatrinho do Campo leva estudantes na Expoema 2023 Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente Eu sou o Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente Claro, você é nosso convidado especial Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028 Participe, mande pra cá sua mensagem Pode ser texto, pode ser vídeo Você inclusive pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade Participe com a gente, mande pra cá sua mensagem, tá bom? Bom, olha gente, o incêndio ocorreu na noite desta segunda-feira, 4 de setembro Nas instalações do renomado restaurante Ferreiro Grigo Localizado no bairro Ponta do Farol, na cidade de São Luís Felizmente, apesar do momento de susto, não houve registro de feridos De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão O incêndio teve início em um sistema de exaustão E foi controlado exclusivamente pela equipe especializada Do autocombate químico permanente Pertencente à companhia sediada na Lagoa da Jânce, ali pertinho Então, ainda bem que não houve proporções maiores Não houve nenhum incidente com pessoas, foi só o dano, digamos assim, material Não houve nenhum dano pessoal Que bom, que ainda bem, que bom que não houve Agora, é realmente um restaurante renomado É um restaurante novo, tem que fazer uma avaliação do que houve O problema do exaustor, pegar fogo Às vezes, com tanta gordura, acaba acontecendo De pegar fogo realmente o exaustor E olha gente, o Porto do Itaqui começa a operar Equipamento de alta tecnologia para o carregamento de celulose Vamos conferir O Porto do Itaqui, em São Luís Iniciou operações com spreader automático de última geração Nesta segunda-feira, dia 4 de setembro O equipamento, considerado um dos mais avançados do mundo Está em funcionamento no terminal da Suzano Melhorando a logística de movimentação de celulose O novo equipamento pode fabricar até 32 toneladas de celulose Aumentando a segurança e a produtividade nas operações portuárias O investimento de 9 milhões foi feito pela Suzano Líder global na fabricação de bioprodutos derivados do eucalipto Como resposta aos desafios da indústria de celulose e logística portuária O governador Carlos Brandão acompanhou o início das operações E destacou a parceria entre a Suzano e o Porto do Itaqui Que exporta celulose para mais de 100 países É mais um avanço do Porto do Itaqui Acabamos de ganhar um prêmio a nível nacional Ficamos em segundo lugar entre os melhores portos do Brasil E hoje a Suzano lança um equipamento Um investimento de cerca de 9 milhões de reais Que vai dar agilidade ao processo Vai dar segurança no transporte da celulose do papel para os navios É o spreader, é o equipamento nacional Só temos dois no Brasil, um aqui e outro no Espírito Santo E que dá uma agilidade enorme no transporte do caminhão para o navio Dando também mais segurança aos trabalhadores E acima de tudo tornando o Porto mais moderno Hoje o Porto do Itaqui já se destaca pela sua modernidade Pela sua eficiência, pela sua competência da gestão Não tenho dúvida que vai ser o Porto mais importante para o Brasil Como já é hoje o Porto mais importante Por conta de toda essa logística que nós temos E toda a eficiência da gestão E os grandes empresários que encontram no Maranhão Porto Seguro Raquel Dourado, gerente de relações corporativas da Suzano Enfatizou o compromisso da empresa com o desenvolvimento do Maranhão Reafirmando que nosso compromisso em desenvolver o estado do Maranhão A gente entrega esse equipamento que, óbvio, vai ter uma excelência operacional Uma eficiência operacional relevante Mas, acima de tudo, cuidando das pessoas Que é um equipamento que visa a proteção das pessoas que trabalham na nossa operação portuária O governo do estado do Maranhão e a Suzano tem uma parceria sólida De desenvolver o Maranhão, aproveitando as oportunidades econômicas Que o nosso estado tem, nosso estado é um estado rico E a gente está aqui para aproveitar e desenvolver o estado do Maranhão Gilberto Lins, presidente da EMAP Ressaltou que a parceria tem impulsionado a competitividade do Porto do Itaqui Contribuindo para o crescimento do estado O porto cada vez mais crescendo É o nosso porto do desenvolvimento Nós somos buscados sempre por essa questão de capacidade e desenvolvimento É isso que nós temos a oferecer ainda Com muita qualidade na gestão e muita eficiência Muito bem, está aí O Porto do Itaqui cada vez mais se modernizando Se preparando, e aí assuzando e investindo pesado No que vai melhorar a sua competitividade no mercado nacional e internacional Eu sempre digo, o Porto do Itaqui é um dos maiores portos do mundo E a gente poderia aproveitar um pouquinho melhor esse Porto Para melhorar a condição de vida do cidadão Porque é um porto que fatura milhões, bilhões por ano E eu fico só ouvindo Porto faturou bilhões e tal e tal É um porto, não resta dúvida, um dos maiores do mundo E eu sempre digo, se o Maranhão fosse um país Seria um dos maiores países do mundo E eu não entendo porque o Maranhão, tão rico como é Com tanta infraestrutura, inclusive em portos Ainda continua amargando É um dos piores lugares no Brasil Isso realmente é triste Mas parabéns a Suzano Parabéns ao governo do estado Que está proporcionando a Suzano Que tem essa operação aqui no Maranhão A fazer esse investimento vultuoso Aqui no Porto do Itaqui Olha, no próximo bloco você vai ver Festival da Cachaça aconteceu no último final de semana em São Luís E ainda investimentos ampliam a saúde na capital maranhense Já já, aqui no Comunidade Urgente